Apoio Valioso Quando você permite, as pessoas mudam, e por vezes não. Mas é muito mais provável que eles mudem se você trazer a aceitação. Se você não se opor contra a pessoa que esteja sempre colocando, as suas bagagens velhas em cima de você, nada mais disso, nada mais do que a sua identidade egóica, que é continuamente reforçada através dos julgamentos e críticas a você, as críticas que essa pessoa faz a você, apesar dela não ter consciência disso, assegura o ego dessa pessoa, faz assegurar o falso senso do ego desta pessoa. Porque toda vez que ela critica você, ela está certa. Ela está tão certa. E não há nada que agrade mais o ego do que se sentir que está certo. Porque quanto mais vezes você está certo, e quanto mais certo você está, maior o ego está. E daí você se sente mais seguro na percepção de quem você é. É por isso que essa pessoa adora te criticar. Mas é claro que ela não sabe o que está fazendo. É um processo meio que inconsciente. Mas se você é capaz de reconhecer que é isso que ela está fazendo, você vai perceber que ela não é a sua mãe que está ali. E que o verdadeiro ser da sua mãe está em algum lugar debaixo de toda aquela história. Está obscuro por detrás de todo aquele condicionamento do ego. Ela está escondida em algum lugar debaixo daquilo tudo. Entretanto, você acaba reforçando todo aquele padrão do ego ao se opor de forma contrária a tudo aquilo. Muitas pessoas buscam prazeres físicos ou formas variadas de gratificação psicológica porque acreditam que essas coisas trazem felicidade ou as libertam de uma sensação de medo ou de falta de alguma coisa. A felicidade é vista como uma sensação intensa de vivacidade obtida através do prazer físico. Ou como uma sensação de um eu interior mais firme ou mais completo, obtida através de alguma forma de gratificação psicológica. Essa é uma busca de salvação que tem origem num estado de insatisfação ou de insuficiência de alguma coisa. Invariavelmente, a satisfação conseguida dessa maneira tem curta duração e assim a condição de satisfação ou plenitude é geralmente projetada mais uma vez sobre um ponto imaginário. Distante do aqui e agora. Quando eu conseguir isto ou me livrar daquilo, vou estar bem. Essa é uma disposição mental inconsciente que cria a ilusão de salvação no futuro. A verdadeira salvação é satisfação, paz, vida em toda a sua plenitude. É ser quem somos, sentir dentro de nós o bem que não tem opositores. A alegria do ser que não depende de nada que esteja fora de nós. Não é sentida como uma experiência passageira, mas como uma presença permanente. Na linguagem dos que creem em Deus, é conhecer Deus. Não como algo externo a nós, mas sim como a nossa essência mais profunda. A verdadeira salvação consiste em conhecermos a nós mesmos como parte inseparável da vida única, livre do tempo e da forma de onde se origina tudo o que existe. A verdadeira salvação é um estado de liberdade. Do medo, do sofrimento, de uma sensação de insuficiência e de falta de alguma coisa. E, portanto, de todos os desejos, necessidades, cobiça e dependência. É libertar-se do pensamento compulsivo, da negatividade e, acima de tudo, do passado e do futuro como uma necessidade psicológica. A nossa mente está dizendo que, do jeito que as coisas estão agora, não vamos conseguir chegar lá. Tem de acontecer alguma coisa ou temos de nos tornar isso ou aquilo. Ela está dizendo, na verdade, que precisamos do tempo, que precisamos encontrar, negociar, fazer, conseguir, adquirir, compreender ou nos tornar alguém antes de nos sentirmos livres e satisfeitos. Vemos o tempo como um meio de salvação, quando, na verdade, ele é o grande obstáculo para a salvação. Imaginamos que não podemos chegar lá a partir do ponto em que estamos ou de quem somos neste momento, porque não nos sentimos ainda completos ou bons o bastante. Mas a verdade é que o aqui e agora é o único ponto de partida para poder chegar lá. Chegamos. Lá, ao perceber que já estamos lá, encontramos Deus no momento em que descobrimos que não precisamos procurar Deus. Portanto, não existe apenas um caminho para a salvação. Várias circunstâncias podem ser usadas, não é necessário uma em particular. Entretanto, só existe um ponto de acesso, o agora. Não existe salvação longe deste momento. Você está só? Sem uma companhia? Acesse-o agora a partir da sua solidão. Você está em um relacionamento? Acesse-o agora a partir desse relacionamento. Não existe nada que possamos fazer ou obter que nos aproxime mais da salvação do que o momento presente. Não podemos fazer isso no futuro, ou fazemos agora, ou simplesmente não fazemos. E quantas vezes deixamos de observar o agora, hein? Meu pai! E o pior é que os melhores capítulos, os que batem mais na gente, são esses, né? Que jogam na nossa cara a nossa procrastinação, jogam na nossa cara a nossa preguiça, a nossa zona de conforto, o nosso comodismo. Joga, dá um tapa com luva de pelica na nossa cara. Você tem tudo às suas mãos para você conseguir, mas a gente ainda está se iludindo, né? Estamos todos querendo voltar mais um pouquinho para a Matrix, né? Vamos voltar mais um pouquinho, só comer mais um bife, mais uma pizza, mais um churrasquinho com os amigos, mais uma cervejinha, mais alguma coisa, e a gente sempre volta, sempre volta. Que possamos ser iluminados um dia e conseguir encontrar esse caminho, que o caminho está aí, né? O portão está aí, como foi dito em vários outros textos aí. E o portão é aqui e agora. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Ao fim dessa luta compulsiva com o agora, a alegria do ser passa a fluir em tudo o que fazemos. No momento em que a nossa atenção se volta para o agora, percebemos uma presença, uma serenidade, uma paz. Não dependemos mais do futuro para obtermos plenitude e satisfação e não o olhamos mais como salvação. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Perder o agora é perder o ser. Saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é a presença. Mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio, antes de desaparecer outra vez. depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos, periodicamente, de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre consciência e inconsciência, mas somente em diferentes níveis de inconsciência. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos, emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação, porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você não percebe o barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado, até ele parar. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio. Outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal. Se a sua iluminação é uma ilusão egóica do eu interior, a vida logo vai lhe apontar um desafio que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma. Medo, raiva, defesa, julgamento, depressão e etc. Se você estiver em um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la, em não dar a ela atenção e espaço para ser alguém, decorrente da falta de presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear o sofrimento na mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpando-o, criticando-lhe, atribuindo-lhe o erro e etc. Agora, o desafio passou a ser dele. Para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão, ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais, enquanto se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado, então, no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer. Cada desafio, como o que descrevi acima, contém uma oportunidade disfarçada para atingirmos a salvação. Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do seu estado identificado com a mente e despertar no agora, estar presente, em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Em vez de ser o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma, acessar o poder do agora e iniciar a transformação do sofrimento. Isso iria evitar a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior. Poderia expressar seus sentimentos para o seu parceiro. Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma reprodução involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação emocional e mental ao sofrimento dela, a maneira como ele se coloca na defensiva, em vez de ser a reação. Poderá, então, identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer as suas emoções, e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e sereno, passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador, essa consciência não nega o sofrimento e, mais que isso, está além dele. Permite que o sofrimento aconteça ao mesmo tempo que o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço através da porta que acabou de ser aberta. A memória do que aconteceu com você é mais do que apenas uma memória. Há uma auto-identificação com a memória. Em outras palavras, não é percebida apenas como algo que aconteceu com você, mas se torna parte de quem você percebe ser. Agora, quase todo mundo tem uma forma ou, de outra forma, está sendo vítima de outras pessoas. Mas, em alguns casos, muito mais do que em outros, algum elemento de ter sido vítima provavelmente está presente na vida de todos. Você está cercado por humanos inconscientes. Então, humanos inconscientes irão infligir sofrimento em eles mesmos e nos outros. É assim quando você está vivo nesse planeta. A infância, particularmente, é um lugar onde muitas crianças experimentam abuso ou formas menores de abuso emocional. Ou vivem em um ambiente familiar muito tóxico. E, claro, tem outras crianças que estão vivendo formas muito mais graves de abuso e sofrem muito. E têm esse cuidado e carregam consigo a memória mental e emocional do que aconteceu com ela. Em alguns casos, a memória é reprimida porque as emoções podem estar reprimidas. A criança não conseguiu lidar com elas e teve que reprimi-las. E depois surge a possibilidade de lembrar. Então, você se lembra do que aconteceu com você e como você faz? A pergunta, o que você faz com o que aconteceu? Com o que foi feito com você? Como você lida com o que foi feito com você por outros humanos? Se aconteceu na infância? Ou se aconteceu mais tarde em sua vida? Se foi uma coisa relativamente menor? Ou se foi uma forma muito séria de abuso? Como você lida com isso? Agora, o ego humano está sempre procurando algo para adicionar ao seu senso de identidade. está procurando por um senso de identidade mais forte porque sempre sente que não é o suficiente. Então, está indo, está tentando adicionar algo com o qual possa se identificar. Então, adiciona ao seu senso de identidade. E isso acontece com muita frequência que a memória de ter sido abusado é usada pelo ego e é adicionada ao senso de identidade do ego. De modo que isso significa que você não apenas se lembra do que aconteceu com você. A memória do que aconteceu com você, que é um feixe de pensamentos e emoções que vão com ela. A memória do que aconteceu com você é mais do que apenas uma memória. Há uma auto-identificação com a memória. Não é percebida apenas como algo que aconteceu com você, mas torna-se parte de quem você percebe ser. Eu sou uma vítima disso. Não é que isso foi feito para mim. Mas eu sou uma vítima de algo. Então, é a transição da memória para o eu que é a identidade da vítima. O ego faz isso porque a identidade da vítima é uma forma muito poderosa de identidade. uma forma muito poderosa de ego e, particularmente, nos casos em que o ego sempre não encontra coisas suficientes com as quais possa se identificar nesse mundo. Porque a forma mais comum de identificação, por exemplo, é com a maneira como você se parece melhor do que os outros para que você possa se identificar com isso. Se você parecer pior do que os outros, é claro que pode se tornar parte da sua identidade de vítima. Porque você foi tratado injustamente pela vida e a vida fez você parecer pior do que outros. O que poderia se tornar parte da identidade da vítima. Isso não é realmente um abuso, mas também pode cooperar com a identidade da vítima. No entanto, normalmente, o que as pessoas se identificam ou o que o ego se identifica é a aparência física. O corpo que você externa, até mesmo o que você coloca no corpo, é, então, considerado como parte do corpo. Algo tão próximo torna-se algo com o qual você se identifica porque eles estão no corpo. Então, eles parecem apenas sendo parte de você. Posses é uma coisa comum. E aí, o que eu possuo, eu possuo esse carro e você não. portanto, eu sinto um pouco mais forte em meu senso de identidade. Porque eu tenho uma Lamborghini e você só tem um Volkswagen ou uma bicicleta. Então, eu tenho uma identidade mais forte em comparação com outras pessoas. Casas, qualquer forma de posse. Então, se temos uma função social nesse mundo, se você tem uma posição social nesse mundo com a qual você se identifica, que você sente que lhe dá uma certa superioridade, a cada identificação do ego, o mais importante é a superioridade. Um sentimento de superioridade. O ego fala que não tolera a inferioridade. Então, superioridade, sejam posses, aparência, realização nesse mundo, posição social. Ah, sim, também o conhecimento. Algumas pessoas que são intelectuais ou altamente educadas podem se identificar com isso e se sentir superior a muitos outros humanos que sabem muito menos do que você. Então, sim, você se identificou com o conhecimento. Você pode se identificar com seus ancestrais. Em alguns países mais no Oeste, não tanto mais, mas em alguns países ainda costumava ser assim. Ainda, sua ancestralidade é extremamente importante. Como quem eram seus pais e seus avós e assim por diante. Você volta várias gerações para poder ter essa ideia. E, novamente, a superioridade está sempre implícita. Acho fácil encontrar coisas nesse mundo das quais possam derivar uma sensação de superioridade. As crianças já começam a fazer isso, têm que procurar algo. Ei, eu posso pular mais alto do que você, olhe só para mim. Bom, isso é bom. Isso é o ego em desenvolvimento. Então, isso lhe dá um pouco de superioridade ou o que quer que seja. Muitos humanos não encontram muito nesse mundo. Algo que podem dar a eles um senso de superioridade. Eles não têm muitas posses ou não têm posses. Não são particularmente altamente educados. Não sabem realmente muito. não têm boa aparência. Então, o que mais? O ego está procurando por algo. Pode ser coisas como ressentimento. Então, essa é uma grande queixa contra outros humanos. Essa é uma grande reclamação que o ego pode ter. Raiva de outros humanos ou grupos de humanos. Então, o ego pode entrar lá, identificar-se com esses pensamentos e dar a você um senso de superioridade. Você pode, às vezes, eu não sei, mas todos nós conhecemos pessoas que são consideradas meio loucas que andam pelas ruas. e você tem pessoas que você as vê com frequência nas grandes cidades, particularmente. Elas estão gritando com elas. Todos eles estão muito zangados e estão gritando com todos. Como você pode ver, é uma forma rudimentar de superioridade. Por estar com raiva dos outros, está implícito que, em última análise, como você é superior aos humanos que você está com raiva. Então, mesmo que você não tenha nada para poder te pegar, o ego pode te deixar com raiva de outras pessoas. E você começa a gritar com eles e, de repente, você se sente superior a todos, todas essas pessoas horríveis lá fora. E isso já nos leva na direção da identidade de vítima. Na identidade da vítima, novamente, você se lembra do que foi feito com você. E a memória se incorpora, como eu disse, em seu senso de identidade, que se torna a vítima daquelas pessoas. Eu sou a vítima. Então, você se torna, em sua própria percepção, uma vítima, dessa ou daquela outra pessoa. isso aumenta seu ego, porque, sendo uma vítima, você se sente superior aos outros. Não apenas aqueles que lhe infringiram sofrimento real ou imaginário, mas você também se sente superior a qualquer outra pessoa que não é tão vítima quanto você. É um processo inconsciente. Então, se você pode falar sobre sua vitimização, qualquer pessoa que seja menos vítima do que você é inferior. E, portanto, a superioridade é moral. Pode-se dizer porque, se coisas injustas foram feitas a você, então, por ser uma vítima de atos injustos perpetrados por outros humanos, automaticamente, você se torna moralmente superior. não apenas aos humanos que são infligidos, que não o usam, mas também a outros humanos que não são vítimas ou não podem reivindicar que não têm tanto direito à vitimização quanto você. Então, você é moralmente superior a eles. E isso é uma ilusão. é toda a identidade egóica, é uma forma de ilusão. Então, em última análise, é isso. É uma ilusão que, quanto mais forte o ego é, mais iludido você fica sobre quem você é. E você também pode ter uma vitimização coletiva que é algo tão comum hoje em dia. Você, seu grupo de pessoas que, sem dúvida, tem pessoas com quem você se identifica do jeito que você vive, pode ser um gênero ou raça ou uma classe social que foi oprimida, seja lá o que for. E, certamente, essas coisas aconteceram. Pessoas, grupos sociais foram vitimizados por assim dizer no passado. sofrimento foi infligido por humanos ou em outros grupos de humanos. Isso certamente aconteceu. Lembre-se que é bom reconhecê-lo pelo que é. E é semelhante a uma memória de uma pessoa individual sofrendo um abuso, injustiça e assim por diante. E agora, se for algo coletivo, é um processo muito semelhante. Você lembra o que estava sendo feito e a questão é apenas uma memória. E você reconhece o que estava por trás disso ou é mais do que uma memória, é algo que se torna dotado de um senso de individualidade. Então, você tem uma identidade de vítima coletiva que também é muito poderosa. E isso quer dizer que isso é uma ilusão. Não quer dizer que esses abusos não aconteceram. A ilusão é que você está fazendo consigo mesmo ao derivar seu senso de identidade disso que aconteceu no passado. A memória é boa, precisamos nos lembrar dessas coisas, mas deriva o meu senso de quem sou de ser uma vítima, seja em nível individual ou coletivo. E isso é uma enorme limitação em minha vida, porque imediatamente a implicação quando uma parte significativa de sua identidade é a de uma vítima, a implicação é que você continua sendo uma vítima e não há muito que você possa fazer porque eles fizeram de você uma vítima, você se tornou uma vítima. O que você pode fazer agora? Você é obviamente moralmente superior a todos que são menos vítimas do que você. Mas se você se condena quase à impotência, quando qualquer tipo de identidade de vítima se manifesta, você quer permanecer menos. Porque dizer que você poderia transcender o que foi feito a você, que você pode superar os efeitos disso, que você pode ir além disso, que você tem o poder de ir além do abuso que foi feito a você, que todo humano tem esse poder. Você nunca pode descobrir esse poder se você estiver preso em uma identidade de vítima. Então, o poder de transcender para ir além do que foi feito a você, não ser retido pelo que foi feito a você em um nível individual ou coletivamente, o poder de ir além é você. Você não tem esse poder por enquanto e enquanto permanecer preso em sua identidade de vítima, porque o ego não quer deixar de ser uma vítima. Uma vez que algo foi incorporado ao ego, o ego não quer deixar ir, torna-se parte do seu, é algo precioso para você. Então, esta prática é encontrar uma nova relação com a vida que é sempre o momento presente. E essa nova relação com a vida é muito diferente da relação que o falso eu, o ego, tem com a vida. O falso eu ou o ego se queja, trata de chegar a outro ponto sempre. Porque para o falso eu, o momento presente nunca é suficiente. Este, não me gosta este momento. Em nenhum momento ele gosta. E se, rara vez há um momento que ele gosta, então este momento passa muito rapidamente, e então se queda no mesmo estado que antes. Então, este profundo não contra o momento presente do falso eu, e o falso eu se sostén com este não contra a vida. É inconsciente, claro. estamos fazendo o inconsciente consciente para poder ir mais allá. Este falso eu contra, este falso é o não contra a vida do ego. Assim é como o ego opõe o presente momento de um modo ou outro e assim se nutre. É a oposição contra que o falso eu precisa. As quejas mentais são somente um aspecto disso. E há muitos egos que estão em um estado quase constante de quejas mentais. Às vezes somente os pensam e às vezes salen da boca. escúchame isso ele diz como se atreve a isso e se quejan de pessoas se quejan de situações se quejan do tempo se quejan do país se quejan de tudo se quejan de vacaciones imediatamente encuentran algo de quejarse. isso não é bom isso tem a cama sempre encontram algo e é uma das formas através de que o ego se sostén se sente mais forte em oposição contra o que é oposição contra o que é já se ve que é algo demente é uma demência oposição contra é é é é já é mas opone o que é ou seja que o estado normal que significa louco o estado normal é essa oposição contra a vida do falso eu e quando o ponemos assim vemos o louco que é oposição contra a vida eu contra a vida diz o ego eu assim percibe se percibe a si mesmo eu contra o universo aqui sou eu e aqui o resto do mundo e o resto do mundo está me amenaza pero também o necessito ou seja estou no conflito necessito as coisas do mundo mas ao mesmo tempo é uma amenaza e assim vive o ego quero mais de isso mas estou contra isso porque necessito chegar allí onde obtengo o o mais demência mental normal que producido a história humana recomendo ler um livro de história do siglo XX é suficiente para cada pessoa para ver que a mente colectiva humana padece de uma enfermedade grave mental o ego vem sendo uma parte absolutamente necessária da evolução humana aliás nós precisamos saber antes de falarmos mais sobre isso quando falamos do ego não confundir o ego com o que eu chamo de identificação com a forma todos têm uma identificação com a forma que significa você tem uma forma física e uma forma psicológica e pessoa criação da pessoa no nível da mente e das emoções e a sua forma física e psicológica tem o seu lugar e não devem ser confundidas com o ego cuidar cuidar da sua forma reconhecer e honrar isso ou mesmo melhorar isso é coisa boa você pode melhorar a sua forma física através dos exercícios e da nutrição certa você pode melhorar sua forma psicológica através de novas experiências ganhar mais conhecimento aprender novas coisas tudo isso é parte da sua identificação com a forma como identidade da forma você não está completo ainda há muitas possibilidades muitas coisas que você pode continuar fazendo a menos que você tenha 100 anos e nesse caso você não precisa fazer muito quanto mais velho mais você pode estar retornando para dentro do ser enquanto isso alguma forma continua lá e quando você fica muito velho ela começa a desaparecer e então depois você é cada vez mais e mais só a sua essência então reconhecer a sua própria forma significa quando o ego desaparece oh desculpe qual a diferença da sua identidade da forma e o seu ego é muito simples ego significa a completa identificação com sua identidade da forma isso significa que só se conhece a si mesmo como veículo físico que pode ser bonito ou não que pode ser gordo ou magro ou que seja ou melhor que todos os outros e etc ou ficando velho eu não quero mais me olhar no espelho essa é a sua forma física mental e emocional e essa completa identificação com a identidade da forma é o ego então é importante quando se fala sobre o ego definir o que se quer dizer às vezes as pessoas discutem sobre o ego uma pessoa entende uma coisa sobre essa palavra e a outra pessoa tem um entendimento bem diferente então é importante sabermos em qual sentido usamos a palavra ego agora quando digo a completa identificação com a identidade da forma o que essa identificação significa essa identificação significa que você deriva o seu senso de eu exclusivamente do corpo da aparência das suas habilidades e etc e da mente das emoções conhecimentos conquistas e habilidades todas essas coisas que estamos falando e isso é algo inevitável à medida que que a consciência humana vem crescendo por milhares de anos a habilidade de pensar cresceu foi um incrível desenvolvimento evolutivo a capacidade de criar da consciência de criar o pensamento o que aconteceu então foi que os humanos antes do surgimento do pensamento humanos viveram em um estado de conexão com o ser com o todo então muito muito gradualmente eles começaram a pensar e mesmo quando começaram a pensar ainda não era um problema era uma coisa maravilhosa alguns antropólogos eu acredito que estão corretos quando dizem que quando os humanos começaram a pensar que é algo que está linkado com o surgimento da linguagem muito do pensamento são palavras na sua mente então surgiu a linguagem e à medida que crescia mais e mais a habilidade de pensar crescia mais e mais alguns antropólogos dizem e eu acredito que estão corretos os primeiros humanos naqueles tempos em que o pensamento surgiu acreditava que os deuses falavam com eles porque ouviram essas vozes na sua cabeça então eles interpretaram seus processos de pensamento como mensagens de deus ou de deuses que podem ter dito agora vai lá e mate aquelas pessoas naquele povoado talvez mas talvez ainda não estivessem chegando a esse estado onde sentiram a necessidade de matar pessoas no povoado vizinho que surgiu mais tarde quando eles começaram a se identificar mais e mais com as estruturas de pensamento em suas mentes e o ego coletivo se desenvolveu antes do ego pessoal o ego pessoal foi um estado posterior de desenvolvimento então a capacidade de pensar surgiu gradualmente cresceu mais e mais e suas consciências caíram mais e mais em suas mentes em seus pensamentos gradualmente eles perderam essa sensação como enraizamento como ser e esses foram os estados iniciais do ego se formando essa é a razão pela qual eu diria que é por isso que em muitas civilizações e culturas antigas eles tiveram um mito antigo em muitas partes do mundo chamado por diferentes nomes e esse mito é chamado de era dourada e conta uma história que era uma vez há muito tempo em um passado distante em que os seres humanos eram felizes quando tudo ia bem a vida era fácil e por milhares de anos as pessoas vêm contando essa história sobre esses tempos antigos esses eram tempos do estágio pré-egóico da consciência humana quando existia essa conectividade e a vida e e a vida a e a e e e e e A CIDADE NO BRASIL